Olá, meninas! O vídeo de hoje é o vídeo de comprinhas de março. Este mês foi um mês muito corrido pra mim. Eu fiquei muito tempo sem atualizar o blog, sem atualizar o canal, então eu peço mil perdões mesmo. Eu vim aqui mostrar as comprinhas que eu fiz este mês, que não foram muitas coisas relacionadas aos vídeos anteriores, mas é o básico, né? Eu recebi algumas coisinhas, tá? Eu recebi da Charme de Menina, essa paletinha aqui de sombra. Eu já fiz resenha lá no blog. Gente, eu adorei ela, adorei, eu tô usando bastante, porque as cores delas são bem pigmentadas. É da L'Aq Colors. Ela é bem baratinha, bem conta. Eu também recebi esse blush da Jordana. Eu ainda não usei ele, porque eu não uso blush, né? Mas eu ainda não usei ele. Eu vou testar na minha mãe que ela use e tal. Então eu peço pra vocês e explico, né? Gente, eu recebi esses pincéis da Ecol Tools. Maravilhoso! Gente, eles são muito macios. Olha só. Muito macio mesmo. Então se você quer um pincel pra iniciar agora e tal, eu recomendo esse da Ecol Tools. Eu nunca tinha usado, também tava querendo comprar. Gente, eu achei muito bom eles. Eu recebi da Sabrina, da Charme de Menina. Um beijão, Sabrina. Obrigada pelo carinho. É da Polina Acessórios. Eu tive um evento pra ir lá em Cranópolis, da revista Guia 15 Anos. E cada participante da revista ganhou um brindezinho da Polina Acessórios. Gente, eu achei muito fofo. Muito fofo mesmo, ó. É bem baladinho, bem fofinho. Bem organizado. Eu adorei. É bem numa caixinha. Vou tirar aqui pra vocês verem. Ela é de papelão, mas é bem resistente. Eu achei um luxo, tipo, bem organizadinho. São dois brinquinhos, da Poliana Acessórios. Eu comprei esse chapéu aqui. Ele é branquinho, com uma fitinha preta. Eu paguei o quê? Uns R$25. Tinha uma loja que tava pedindo R$80 no chapéu. Tipo, quem tem R$80 no chapéu, sabe? Só doido mesmo, né? Então eu paguei R$25 nele. Eu não uso muito e tal. É mais pra tirar as fotos. Eu comprei essa necessária aqui da Jack Design. Ela é muito fofa. E, tipo, ela cabe tudo aqui dentro, sabe? Olha só. Ela tem várias divisões. Cabe tudo aqui dentro. Aqui tem essas pérolas. Eu adoro coisas de pérola. Eu levei pra minha viagem e tal. Então eu comprei tudo aqui dentro. É super prático, né? Eu comprei esse livro aqui depois dos 15. Eu já tava querendo comprar da blogueira mais famosa, tipo a Bruna Vieira. Ela é uma fofa, gente. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Eu ainda não terminei de ler o livro. Porque eu não sou uma pessoa que leio bastante, sabe? Então eu ainda não terminei de ler. Eu tô terminando aqui no finalzinho já. Eu gostei desse livro. Eu não vou falar pra vocês como é que ele é e tal. Porque eu ainda não terminei. Mas com certeza vai ter um review lá no blog. Eu também comprei essas sapatilhas aqui, brancas. Essas sapatilhas de balé, de dança e tal. É porque eu tô fazendo aula de dança no meu colégio agora. Então precisamos de sapatilhas, né? Essas sapatilhas... Eu achei tão fofinha, sabe? Tipo, nossa... Eu fazia já balé há muito tempo atrás. E agora eu voltei. Então é legal. Eu ganhei da minha mãe esse perfume aqui. Ele é da Rode Roy. É muito bom, gente. Muito bom. Eu estou amando ele. Ele tem um cheiro mais docinho, assim, sabe? Eu não sei definir cheiro de perfume. Mas eu gostei bastante. Eu ganhei da minha mãe também este hidratante aqui do Boticário. Ele tem 250 gramas. Então, tipo, é a vida toda, sabe? E eu achei a embalagem dele muito perfeita. É um luxo a embalagem mesmo, né? Muito perfeito, ó. E o cheiro... É um cheirinho, assim... Não sei definir. Mas parece meio que de talco. Não sei definir muito bem. Mas é muito cheiroso. Muito cheiroso. Você quando passa ele nem precisa passar mais nada, entendeu? Você já está cheirosa e é arrasando já. Eu achei muito cheiroso. Ele é da do Boticário, da Liga Essence. E é muito bom. Pelo menos eu gostei, né? E o cheiro dura horrores. A minha mãe me deu também este... Este... Não sei o que é isso, gente. Ela é um organizador. Provavelmente ela vai comprar na Milbos. Então, um beijão pra Gabi Correia, pra Selene. E também pra Fom, né? Tá? Um beijão pra vocês, meninas. E... Eu vou saber se é pra organizar todos os produtos que eu vou postar. O blog e tudo mais. Então fica tudo aqui dentro organizadinho. Ah, tá. Aqui tá o preço, ó. Ele é da I Love Jamston. E o preço custou R$ 59,90. Assim, a mãe me dá as coisas e não tira o preço, né? Também comprei este demaquilante aqui da Vult. Ele é um demaquilante bifásico. E dura bastante também. E tá aqui. A minha mãe também comprou essa lixeirinha aqui pro escritório aqui. Ah, eu estou num ambiente novo. Porque eu tenho escritório agora pro blog. Pra mim fazer minhas tarefas de escola e tudo mais. Eu vou fazer o tour ainda por aqui. Só que falta colocar espelho. Ou colocar outras coisas e tal. Esse lixeirinho eu achei muito legal. Porque você aperta aqui, ó. Já salve, entendeu? Eu sei bem bacana ainda. É uma lixeira automática. Ela custou R$ 49,00 e tem 9 litros. Eu ganhei da minha mãe, gente, bastante coisinha dela esse mês. Eu ganhei dela esse vestidinho aqui laranja. Gente, ela pagou, tipo, acho que R$ 40,00 esse vestido. Foi muito barato. Aqui, ó. Ela tem uns detalhes aqui e tudo mais. Eu achei muito legal. Vou ter que fazer alguns ajustes. Porque ele é bem grandinho. Mas eu amei esse vestido. Amei mesmo. Obrigada, mãe. Eu comprei, gente, um sapato mais perfeito do mundo. Não sei. Eu adoro comprar sapato. Então, este mês, eu... Nossa. Pirei cada sapato que eu vi nas vitrines das lojas. Que, meu Deus. Esse sapato, quem mora em Itapema, eu comprei na vitrine Calçados, que fica no centro. Ele é da Suzana Santos. E ele é perfeito. Gente do céu. Que sapato é esse, né? Aqui ele tem os spikes e aqui atrás ele tem brilhos. E eu amo brilhos. Tipo, brilho, minha paixão, sabe? Eu adoro brilhos. E eu achei ele muito lindo, muito perfeito. Ele é um salto 12,5. Então, é um salto legal pra quem tem 15, 16, 14 anos, sabe? Porque salto tipo 15 e tal, eu acho muito alto pra nossa idade. Então, eu gostei bastante desse sapato aqui, ó. Muito perfeito. Eu comprei essa bolsinha aqui. É uma bolsinha, assim, de franja. Ela é bem linda. Eu comprei em Balneário, numa lojinha que tem perto do hospital lá. Eu esqueci o nome do hospital. Mas eu comprei lá. É uma pretinha e tal, bem básica. Mas que vai ficar muito legal nos looks. A famosa bolsa que vocês já viram no look do blog. Eu uso ela todos os dias porque é uma bolsa que tá tudo aqui dentro, sabe? Quando você coloca todas as coisas dentro de uma bolsa e você chega e pega, assim, sabe? Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu expliquei direito. Tô falando muito rápido. Então, ela é da Ken's Paris e ela é muito linda, gente. Muito linda. Olha só. E, tipo, ela parece ser pequena, mas cabe tudo aqui dentro, sabe? Então, ela cabe em muita coisa. Tem várias divisórias e eu gosto muito dela. Olha o que tá cheio de coisa aqui dentro. Eu fui fazer um retiro em Florianópolis com os meus amigos. Eu já falei lá no blog. Então, eu comprei essa mala aqui, ó. Ai, não sei se eu consegui mostrar, mas tá. Ela é da Santino. Eu paguei muito em conta, gente. Eu paguei o quê? Cento e vinte... Não, cento e oitenta, cento e cinquenta. Foi nessa faixa. E, gente, ela não é com zíper. Eu achei muito bacana porque ela é uma mala com senha, sabe? Então, tipo, nossa, eu amei ela por causa disso. Daí que você coloca a senha que você quer e tudo mais. O bom é colocar uma senha que você lembre, porque se você esquecer daí... E ela é bem espaçosa. Tipo, não é a minha maior mala do mundo. Ela não é a maior mala do mundo, mas ela cabe bastante coisa aqui. Aí tem umas divisórias e tudo mais. Então, achei bacana porque ela é com senha e com chave. Então, tipo, dá pra escolher até dinheiro aqui dentro, né? Então é isso. Essas são as nossas comprinhas desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E desculpa pela falta de atualização e tudo mais. É porque tá muito corrido pra mim aqui. Até junho vai estar bem corrido mesmo. Então é isso. Um beijão. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau.